Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. E esse canal não para, primeira semana do ano e já estamos trazendo o primeiro lançamento do ano. Parênteses que nós vamos agradecer aos mais de 5 mil inscritos aqui no canal. E também fazer aquele pedidinho que a gente começa os vídeos do Triple C. E curte, comente, compartilhe, não custa nada deixar o like no vídeo caso goste do nosso vídeo. E também se gostar do nosso canal, se inscreve aí, dá a maior força. Essa é uma reunião para os revendedores que a QJ Moto está fazendo. Lembrando que a QJ Moto pertence ao grupo Qjang, que tem um controlador outro grupo, que é o grupo Geli. E as marcas que estão sobre o grupo Geli são a marca Lifan, a marca Benelli, a marca Qjang, a marca Qway, a GM Moto, a Gneric, a QJ Moto, a Gming e a PF Moto. E essa é a primeira reunião do ano com os revendedores. Aí estão. A primeira motocicleta é um ADV 650 com motor EV. A de trás é uma SRT, também um ADV de 700 centímetros cubo. Aí está um lançamento que tem vídeo aqui no canal. É a SAI 921, a esportiva que usa o motor de 4 cilindros da MV Agusta. E aí o preço dela é 70 mil ian. Aí está já os scooters elétricos. É outra exceção. Vamos trazer outras motocicletas também. Esse encontro, esse primeiro encontro e esse lançamento que eu vou mostrar, realmente prova o poderio desse grupo. Essa motocicleta é uma 350 esportiva e outros scooters movidos a gasolina. Também a denominação SAI. A primeira motocicleta é a motocicleta elétrica QJ Moto OAO Pro. Custando 29.999 uiã. Tem vídeo aqui no canal. E aí está a cereja do bolo. Esse é um ADV lançamento. Eu já mostrei algumas imagens desse lançamento. Vou trazer todos os dados. Aí está mais uma imagem dela. Podemos ver que na outra imagem que vai aparecer, ela é um ADV com motor de 550 cilindrada. Suspensão dianteira invertida. Toda motocicleta é full LED, inclusive os faróis auxiliares. E o frontal está seguindo um design que praticamente todas as motocicletas com LED ADV estão seguindo. Esse é o design muito parecido até com o que a KTM está usando. E eu vou fazer agora no final, aqueles pedidinhos de sempre. Quem gostou, deixe um like. Deixe um comentário. Se inscreve no canal que fortalece. Compartilhe o vídeo com um amigo. Dê um pulinho na aba comunidade e do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.